Hoje nós começamos uma busca. A busca pela pessoa mais impressionantemente burra da Terra. Começando no vídeo de hoje, nós vamos tentar encontrar esse ser humano. Começando, vamo lá. Pimbalapimba. Pra outras pessoas tudo é possível, mas pra Deus nada é possível. E aí é uma foto de uma moto. Não tem nenhuma lou... Não... Não encaixa. Primeiro que Deus não gosta de moto. A moto é perigosa pra quem não sabe andar. E muita gente não sabe andar. Se você sabe andar, você se garante e tal, tudo bem, eu entendo. Mas muita gente acaba tendo acidentes e tal. Então Deus deve olhar pra moto e ficar que nem a mãe quando o filho anda de moto. Isso aconteceu na minha família. Meu irmão decidiu na época. 18 anos, juntou dinheiro, uns 6 meses conseguiu comprar a motinha dele lá. Minha mãe não dormia mais. Minha mãe parou de dormir. E aí, é... Eu, como irmão mais velho, obriguei o Lucas a vender a moto dele. E se você não gostou disso, você não se mete porque é minha família. Tá? Você cuida da tua, cuida da minha. Eu, hein, palhaçada. Próximo! É uma conversa de WhatsApp. Só espero que meu aniversário não caia numa sexta-feira 13. Que dia é o seu aniversário? 28 de abril. Aaaaaah! Sabe o que é o pior? Tem gente assistindo esse vídeo nesse momento que não entendeu. Como é que vai cair na sexta-feira 13, seu aniversário dele dia 28? Aaaaaah! Próximo! Finalmente chegou o meu teste de QI. Deu negativo. Obrigada a todos que me apoiaram. Pum! Eu achei que o troço era leve, assim. Tipo, é leve. Mas eu não sabia que era tão duro, velho. Na hora que eu chutei... Que que eu posso falar agora, depois de ter chutado a lua? Não posso falar nada! Vou sacanear, mulher. Meu teste acabou de dar resultado negativo pro QI também. Não posso mais zoar ninguém nesse vídeo. E avisando que o pessoal deixou aqui, ó. Só pra avisar que... Os posts, a equipe de Massachurros, pegou desse perfil do Twitter aqui, ó. Pessoas com um de QI, tá? Quem quiser seguir lá, pessoas, um QI. Lá no Twitter. Já vimos, mas é bom lembrar. Falou, equipe de Massachurros. Aí. Não, isso aí, isso aí... Eu tenho minhas suspeitas. Porque eu acho que ninguém consegue chegar nesse grau de burrice, eu acho que isso é fake. Porque não é possível que alguém instalou uma tomada dentro de uma pia. Próximo! Que isso? Ah, tá. Não, não tem nada de mais, é só uma barriga. Aí, ela tá tirando uma dúvida aqui. Agora fala sobre o aquecimento global pros seus seguidores. Que desse eu sei que cê manja. Resposta da moça. O aquecimento global é essencial. Eu amo pegar um bronze. Isso foi pior que chutar a lua. Isso foi mais burro que chutar a lua, desculpa. E quem sou eu pra falar de bronze, né? Quem sou eu pra falar de bronze? Vocês tentando entender o amor. Eu tentando descobrir quem liga a luz do asfalto. Mas, é... Cê já sabe que a pessoa... Que eu vou falar é preconceito linguístico, mas... Cê já sabe que a pessoa é levemente burra quando ela tem acesso à internet, é alfabetizada. É de classe média, às vezes classe média alta. Às vezes rico. E escreve, vocês tentando entender o amor. Bota o R nos derbo! E pra você que não entendeu, ninguém acende a luz do asfalto. Isso aí tá refletindo a luz do farol do carro. Até uma... Uma moeba sabe disso. Próximo. Parabéns jovem, a legenda. Ah, porque o pino sai por cima. Pô, mas é... Uma brincadeira, né? Com certeza não é carioca. Isso a gente sabe. Uma certeza a gente tem. Esse tipo de burrice não acontece com carioca. Impressionante. Pessoas mais impressionantemente burras da Terra. Próximo. Uma foto. Comentário da foto. Olha a velocidade do trem e a velocidade das árvores. Era melhor ter ido de árvore. Quando a pessoa chega nesse ponto, você vê que a pessoa já é alfabetizada. Ela escreve até direitinho e tal. Não imagino que essa pessoa tenha menos de 15 anos e tal. O que você faz? Vamos supor que você é professor, coordenador de escola. Você descobre que seu aluno de 16 anos, ele olha uma foto dessa e acha que as árvores são muito rápidas, velozes. O que que faz no caso desse? Diz pra mim. Vamo pra mais um. O petróleo não tinha sido descoberto no Brasil por um escritor famoso? Não lembro se era o Maurício de Souza ou outro. Eu não sei, não tenho o que falar não, gente. Cês tão esperando algum comentário? Eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio sofrendo, eu tô sofrendo. Tô, eu tô, vou terminar esse vídeo e vou marcar consulta com a minha psiquiatra, cara. Qual é a melhor cidade, Rio de Janeiro ou São Paulo? Comentário. Primeiro, que nem Rio de Janeiro, nem São Paulo é cidade, são estados. Ah, desisto. Eu desisto. Não, pra mim desisto. Chega, chega. Pra mim chega. No! Quem foi, pra vocês, a pessoa mais impressionantemente burra da Terra? Desses que a gente mostrou aqui, qual foi o pior? Eu escolho o rapaz da Sexta-feira 13, do aniversário. Que faz aniversário 28 de abril e tá com medo da Sexta-feira 13. Pra mim esse é o campeão. Parabéns, quem é meu campeão? Ah!